Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todas estejam muito bem Saiu o SBS do volume 95 The One Piece Não confunda com o que eu faço, porque quem responde aqui é o mestrão hein O SBS, não custa repetir, são perguntas feitas por fãs que são enviadas pelo outro E todo novo volume The One Piece, ou seja, quando eles compilam todos os capítulos pra lançar um novo volume Ele coloca essas perguntas dos fãs Algumas são engraçadas, outras são piadas Mas geralmente ele coloca coisas que ele não consegue responder dentro da série Ou mesmo coloca coisas de premonições Como por exemplo aquela imagem do Barba Negra jovem Aquela teoria dele não dormir Isso foi premeditado acho que em 2015 ou 2016 Foi a primeira vez que eu vi essa teoria lá na gringa E olha só, tudo surgiu por conta de uma imagem que saiu no SBS do Barba Negra jovem ali chorando, olhando pra lua Então o SBS é muito importante pra agregar conhecimento E nesse daqui, eu tenho certeza que muita gente talvez já tenha lido o SBS Mas deixou passar uma coisa muito interessante sobre o Barba Negra Ele de novo, exatamente O Oda coloca coisas escondidas Mas como já se confirmou uma parada muito interessante sobre ele Então eu acho que aqui não foi por acaso ele colocar esta informação Mas vamos lá, vamos começar aqui Ah primeiro, vamos fazer o seguinte Eu vou colocar na comunidade do canal Uma pergunta pra vocês mandarem Tá? Pro Oda É isso aí, a gente vai mandar uma pergunta Pro SBS Vamos ver, quem sabe não sai né? Então eu vou colocar, vou abrir na aba de comunidade Uma leve, vocês mandem perguntas Eu vou selecionar talvez as 10 melhores E eu coloco pra votação novamente Pra comunidade escolher qual vai ser a melhor pergunta Pra gente enviar pro Oda Só lembrando que não adianta você perguntar coisas de spoilers O que que é o One Piece Enfim, tem que ser coisas meio duvidosas Não explicadas durante a trama Por exemplo, o Zoro ele é o primeiro imediato Essas coisas, entendeu? Não adianta mandar pergunta spoiler Que eu nem vou considerar aqui pra votação Então vamos fazer isso aí Na comunidade do canal lá A gente coloca essa parte Depois faz uma votação E manda uma carta lá pro outro Quem sabe ele não lê uma carta aí Da comunidade do One Piece aqui do Brasil né? Começando aqui com o SBS E teve um fã que perguntou sobre a professora que estendia o pescoço lá no país Deuano se era um usuário de Akuma no Mi Ou se era alguma espécie especial Alguma raça diferente E o Oda, na verdade, disse que o nome dela é Sara Hebi Sensei E ela é muito popular entre as crianças Mas difunde aquela história, aquela fake news lá De que o Oda, vocês leram lá né galera? Que terrível né? Tá ensinando coisas erradas pras crianças Ensinando o Antikozu Que vai, vamos colocar assim E olha que interessante Ela é uma usuária de Smiley né? Do tema cobra É uma das primeiras usuárias de Smiley Que não fica tão feia né? Não fica tão... Mas na verdade é o pescoço dela que se parece com uma cobra Então acho que tá todo enrolado dentro da sua roupa Ela não estica igual o Luffy nem nada Muito interessante isso daqui Eu achei que era uma Akuma no Mi a primeira vez que eu vi Mas faz todo sentido Já que temos as Smiles ali E ela basicamente é aliada ao Orochi Um fã fez uma pergunta sobre o Zoro aqui E dá pra ver que o Oda ele gosta de falar sobre o Zoro Ele dá um destaque a mais pro Zorão Esse fã perguntou aqui Com o Zoro sempre mordendo a sua espada Seus dentes não É uma pergunta até boba Mas eu gosto de como o Oda responde É porque ele coloca mais caráter Mais desenvolvimento no Zoro Somente com essa resposta Bom ele diz o seguinte Sim é verdade que seus dentes doem Quando ele morde a sua espada Mas ainda assim Ele faz o seu melhor E continua mordendo aquela espada Suportando toda a dor A razão pela qual ele faz isso É porque ele fez uma promessa Há muito tempo de ser o maior espadachim do mundo Alguém que já faleceu E perdeu a espada que hoje está com ele E ele morde essa espada com uma lembrança Desta pessoa Por isso não importa o quanto seus dentes doam Ele continuará mordendo Até o dia em que ele se tornará o maior do mundo Muito legal né Ele faz um desenvolvimento aqui Eu achei Se foi uma pergunta O dente do Zoro dói É uma pergunta até meio boba né Mas faz você realmente lembrar E entender o porquê que ele faz isso Ele suporta toda essa dor Por conta de sua promessa Muito legal Gostei bastante dessa resposta aqui Porque adiciona um pouquinho mais Para o Zorão que está tendo Está devendo aí um desenvolvimento mais profundo Do seu passado né O ano está jogando várias bombinhas ali Mas até agora nenhuma explodiu Aí o fã pediu para o Odo desenhar as espadas do Mihawk Mas ele foi bem fácil Quem falou para ele desenhar de uma forma mais legal Porque as espadas do Zoro Que ele já desenhou em outra SBS Não ficaram legais O cara fala isso para o Odo Então ele pediu para desenhar a Kogatana Que é aquela espadinha pequena Aquele crucifixo E a Yoru E esta aí é a forma Destes dois desenhos Que ficou bem interessante Inclusive uma é uma Loli Vocês viram que a Kogatana virou uma Lolizinha E a outra se chama Lâmina Preta Yoruco Eu vou cortar você parceiro Muito legal né Então essas são as duas formas aí Das espadas do Mihawk Se fossem pessoas de verdade Bem melhor do que as do Zoro Fala a verdade Porque a do Zoro é muito feio O Zoro ficou coitado A espada do Zoro ficou zoada demais Olha só que legal E o fã mandou para o Odo Aqui não é nenhuma pergunta Mas ele está dizendo Que ele acabou de ser reconhecido Pelo Guinness Book O livro dos recordes Como tendo a maior coleção De One Piece do mundo Com 5.656 itens Nossa Eu tenho sei lá Umas 20 action figures Não tem mais onde colocar Você imagina tudo E o cara tem uma casa Só para isso Não é possível Já por isso é coisa de louco Bom mas o Oda ficou espantado aqui Ele não está nem acreditando Mas inclusive Esse rapaz aqui Ele tem um canal no Youtube Eu vou procurar esse canal Se você achar Eu vou deixar o link aqui na descrição Para vocês darem uma olhada Nessa mega coleção dele O Oda até comentou Que ele tem sim um canal no Youtube Por isso que eu falo galera Vamos fazer essa pergunta aí Para sanar Vamos tentar pegar a maior dúvida Da comunidade brasileira Qual será que é a maior dúvida Relacionada a One Piece E vamos mandar para esse SBS Que o outro vai ter que responder Um para a gente Tá bom A próxima pergunta É bem interessante Porque confirma aqui Sobre a comandante Do exército do leste Belo Bet Comandante do exército revolucionário Inclusive Eu já tinha feito um post Disso no meu Instagram Eu acho Me segue lá Se você ainda não me segue Mas eu tinha feito já um post Sobre essa pintura De Eugène Delacroix Mariane Liberdade para o povo Realmente você olha Para essa pintura E você vê Que é Belo Bet Inteira E sim Olha que legal Acabou de confirmar Que ela foi inspirada Nesse personagem Será que tem mais alguém Ali que faz parte Do conglomerado Que pode estar ligada Essa pintura Para pegar cara azul Para pegar o Morley Dá uma pesquisada Mais a fundo né Mas já abre algumas margens Para os teoristas de plantão Inclusive eu acho que Belo Imagina Belo Bet Chegando em um ano O povo todo triste Tudo para baixo E ela com aquele poder dela De levantar a moral do povo Eu acho que tem todo sentido Talvez O exército revolucionário Chegando em um ano Sim Eu acho que Sabô Vai acabar Mudei totalmente a conversa né Mas Sabô Oda soltou a carta Que Sabô está em perigo E eu acho que pode ser galera Talvez a grande frota Do chapéu de palha Ajude a libertar o Sabô né E com isso Sabô Também cumpre aquela promessa Vai para o ano O exército revolucionário Acaba em um ano E aí teremos Belo Bet Inspirando todo o povo De Oano Para se levantar Contra os homens De Orochi Desculpa o spoiler Mas eu acho que vai ser isso daí Cara essa pergunta aqui Eu achei muito maneira Essa pergunta É uma pergunta que eu também Nunca faria Mas eu tenho certeza Que muita gente tem dúvida E às vezes você acha Que é só por questão de roteiro E tudo mais Só por questão da arte E é sobre o Dendemushi Sobre a aparência dele ter Do seu dono Todo Dendemushi que você pega Ele fica com a aparência Com o chapéuzinho E tudo mais É um barato né Eu acho o toque do Dendemushi É muito legal E olha que legal O cara perguntou isso Por que os Dendemushi Tem a mesma aparência Do seu dono E como eles funcionam E Oda diz aqui Que o Dendemushi Ele tem o poder Da imitação Ele pode copiar A aparência E os recursos Distintivos De qualquer pessoa Se outra pessoa Estiver do outro lado Da linha O Dendemushi Também pode captar Suas expressões Faciais Enquanto fala E reproduzi-las Para quem está Escutando a conversa O que eles escolhem Para reproduzir E aparecer Depende inteiramente Do humor De cada Dendemushi Elas não são máquinas Elas são criaturas vivas Portanto Não existem regras Rígidas E rápidas Sobre como elas Se transformam Aquele uso De licença poética Para fugir um pouco Sobre como é A explicação perfeita Do funcionamento Do Dendemushi E é licença poética Ele pode colocar Um personagem lá Que acaba fazendo isso Eu achei muito legal Esse negócio Do Dendemushi Porque é uma coisa Que passa despercebido Para você Só questão de roteiro Uma coisa bonitinha Para ser engraçado Mas não Eles se transformam Conforme o seu Muito legal Gostei bastante E o do Buster Cow Como é que funciona O do Buster Cow Aquele Dendemushi De ouro lá Né Deia ter perguntado isso Como é que funciona O do Buster Cow Mas achei interessante Essa pergunta Depois temos um fã Pedindo para ele Usar aqueles aplicativos Deixar mais novo Para o Mihawk Para o Crocodile E para o Doflamingo Eles usaram o aplicativo Para ficar com o rosto De bebê E sair a cara deles De bebê As próximas duas perguntas São bem legais Porque a gente vê O quanto o Oda Se inspira em outras coisas Para compor Os seus personagens Não somente Em piratas Reais Ou histórias Que tinham Coisas com elementos Piratas E essa pergunta Aqui A primeira Na verdade É sobre Um modo de fala Dos personagens Como se fosse Não vou nem colocar Uma gíria Mas pense por exemplo O paulista Eu sou paulista Eu tenho mania de falar Leite Ti né Ti E você pega lá O pessoal do sul E fala Leite Fala certo Eles falam certo Eu que falo errado Mas leite e leite Leite quente E aí perguntou Por que ele usa Um katakana diferente Aqui nos personagens E olha que legal Ele disse que Isso aqui é inspirado No super mangá De Akira Cadê Akira Akira não está aparecendo Mas o super mangá De Akira Que eu adoro Sensacional Fantástico Akira Se você ainda não leu Está perdendo Meu amigo Vai ler Akira E no mangá De Akira Eles utilizam Esse mesmo estilo De katakana O leite E o leite Só para simplificar Para vocês Para não deixar Um pouco complicado Então ele se inspira Em Akira Que legal Ele trouxe um elemento De uma grande obra Para dentro Do mundo De One Piece Na próxima pergunta Já é sobre o Doff Do Flamingo Se ele é inspirado No Spider-Man Por causa dos seus óculos E tudo mais E na verdade Não O Oda diz Que ele é inspirado Em um tokusatsu Muito antigo Kamen Rider Super One Que é esse maluco Que está aparecendo Mais ou menos Os olhos do Doff Ele trouxe elementos Desse Kamen Rider Que eu adorava Também O Kamen Rider Black era meu favorito Muito legal Então dá para você ver Que o Oda Ele traz elementos De tudo Que ele gostava Na sua infância De Akira Kamen Rider Tem outras obras Tem outras obras Também muito legais Muito legais Eu gosto de ver isso Não sei vocês Mas eu sou muito interessado Em ver inspirações De autores Eu sempre procuro Do Miura De Bersack Eu procuro bastante Do próprio Rorikoshi Do Boku no Hero Do Oda Eu gosto de ver As inspirações Até porque eu gosto De escrever Então eu tento Me basear Mais ou menos Em como esses grandes Autores seguem A sua linha de escrita Ah olha só Que legal galera Por isso que eu falo Tem coisas que não são Confirmadas dentro Da trama E o Oda responde No SBS Mas no capítulo 9, 4, 3 Que as pessoas Lá de Yokobori Estão comendo As Smiles E dizendo que são Deliciosas As maçãs E o fã Pergunta justamente isso Os Smiles Tem um gosto bom Ou tem um gosto ruim Assim como As Akuma no Mi E olha que interessante O Oda confirma Que sim As Akuma no Mi Tem um gosto Muito ruim Não dá para comer E as Smiles Tem gosto bom Tem um gosto de fruta Normal Por isso que as pessoas Consumiram Por isso que aconteceu Aquela tragédia Ele confirma aqui É por isso que aconteceu Toda a tragédia Na cidade Porque as frutas Tem gosto normal Se tivesse um gosto ruim As pessoas não teriam comido Então muito interessante Prova mais uma vez Que é um fruto bem falho Inclusive até para replicar O seu gosto Mas E acho que isso dá Para sanar um pouco A sua dúvida E ainda restam Algumas questões Muita gente pergunta Para mim Se comer duas Smiles Se cair na água Eu acho que todos Os efeitos De Akuma no Mi São replicados Nos usuários De Smiles Eu acho que todos São os drawbacks Que eu estou falando Karoseki Enfim Tudo isso é replicado Mas Você não tem a transformação Tão completa É meio falha Você fica meio que Um híbrido Em alguns casos Ou na grande parte Dos casos Alguns tem transformação Outros não Mas Eu acho que Por isso que ela é falha Tem todos os drawbacks Mas você não tem Uma transformação Plena e completa E o gosto É bom Acho que a única coisa Boa das Smiles Bom vamos lá Eu deixei a última pergunta Que vai bagunçar Sua mente Para o final Justamente Para você ficar Na expectativa E um fã Pergunta Para o Oda Quais seriam A melhor flor E o melhor animal Que representa Cada um Da pior geração E ele diz Que o Luffy Representado por um girassol E por um macaco Óbvio O Kid Por uma tulipa E um touro De combate Pronto Vamos falar agora Que é o Green Bull Lau Por uma rainha da noite Uma flor E um leopardo De neve Barba negra Lírio Da aranha vermelha E por um hipopótamo Zoro Glicinias E um tubarão Muita gente achava Que o Zoro Era representado Por um tigre Mas não No S-Best Do volume 20 O Oda Já tinha dito Que o Zoro Representado por um tubarão Tá Killer Pelo um floco de neve Por uma doninha Hawkins Lírio preto E por um cavalo Bonnie Por uma fresa E um cervo Capone Por uma rosa E um koala Capone Interessante Não koala Uma rosa O Logue Uma margarida E um elefante O Apu Por uma papoula E um orangotango E o do Drake Foi o mais fantástico O animal Né A flora magentiana E o animal Que representa ele É um alossauro Eu tinha que ser outra Mas vamos lá Galera Por que que isso daqui É muito interessante Então Óbvio que eu fui pesquisar Né galera Fui pesquisar Cada um desses animais E dessas flores aqui E achei uma coisa Muito interessante Sobre o Barba Negra Ele mesmo O Barba Negra É representado Pelo hipopótamo E pelo lírio De aranha vermelha Inclusive Eu já vi Uma teoria Que o Barba Negra Teria o Makumanumi Do hipopótamo Há muito tempo Uma teoria gringa Eu vou ver se eu acho Esse vídeo Vou deixar no link Para vocês Tá Está em inglês Mas eu já vi Essa teoria De risada na época Né Como sempre Por que? Porque o hipopótamo Tem um estômago Com três cavidades Exatamente Então em uma cavidade Teria a fruta Do hipopótamo E nas outras duas Teria ele a Yami-yami E a Gura-gura-nomi Exatamente Já fizeram uma teoria Sobre isso Galera Muito interessante Né Agora Aonde que brilha Aqui a pegadinha Do Oda Lírio de aranha vermelha Se você pesquisar Aí você vai ver Que são flores De verão Brilhantes Nativas Em toda a Ásia E aonde que Entra a parada Aqui Essas flores Esses lírios Estão associados A despedidas Finais E a lenda diz Que estas flores Crescem Sempre Que as pessoas Se separam Do bem Nos escritos Budistas Antigos Disse que O lírio De aranha vermelha Guia os mortos Através do Sansara O ciclo Do renascimento Os lírios De aranha vermelha Comumente São referidos Como a flor Da ressurreição Ou a flor Do pós vida Aí eu não sei Galera O que vocês acham Eu só posso Rir disso Mas flor Da ressurreição Com todas Essas teorias Sobre Dezebeck O Roxy Dezebeck A ligação Com barba negra Eu não acho Que foi por acaso Tá Vocês podem achar Que é coisa louca Da minha cabeça Mas eu acho Que foi por acaso Não O Oda Colocou de propósito Aqui uma coisa De flor De ressurreição Pode estar brincando Com a gente Pode Ou pode estar Dando uma dica Né Que sim O Zebeck Tem alguma ligação Com barba negra E é por isso Que ele vai Talvez seja A tal lenda Espreita E dividindo o corpo Com barba negra Flor da vida Após morte Flor da ressurreição Interessante né Muito legal É isso galera Basicamente isso Que temos no SBS Do volume 95 Mandem as perguntas Pra gente Separar E fazer uma votação Na comunidade Eu vou separar Algumas Que eu achar legal E vou colocar Pra votação As mais votadas A gente faz Uma cartinha Tem que ser tudo Em japonês E a gente manda Lá pro Oda Ok Da comunidade Do canal Mangaki Então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado Ficado confusos Com esta flor Da ressurreição Oda é terrível né Mas se você gostou Deixa o like Compartilha Chama os amigos Aqui pro canal Boas festas Pra vocês Que vocês tenham Um 2020 Maravilhoso Brilhante E que tudo de bom Aconteça na vida De vocês Galera Obrigado Até os próximos vídeos Fui Tchau Tchau